Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo alguns perfumes que eu tenho da linha da Paris Elysees na minha coleção. A coleção eu não comecei, não comecei há muito tempo, foi recente, mas eu tenho alguns perfumes já da Paris Elysees. Uns eu já testei, e esse eu vou falar pra vocês que eu já testei, e outros como são, assim, novos, eu ainda vou testar e passar pra vocês como foi a fixação e se exalou bem ou não. Mas eu só vou falar realmente essa parte quando eu testar, tudo que eu vou falar de perfume aqui vai ser o que eu testei. Eu não vou passar nada sem testar até pra poder passar uma informação melhor pra vocês, né? Pode ser que uma pele mude de uma pra outra, mas eu vou passar o que ficou na minha, tá bom? Então quem quiser continuar assistindo o vídeo, fica aí, assina, ativa o sininho, deixa um like, se inscreva que vai começar. Então eu vou começar por esse aqui, que é o Billion Woman Love, que, gente, é maravilhoso. Dura, dura ou não, né? Ele dura 12 horas bem tranquilo na pele, tá? Continua exalando aquele cheirinho por muito tempo, ó, o Billion Woman Love. O que ele é? Ele é o contra-tipo do Pink Sugar. Que perfume maravilhoso, muito gostoso, bem doce mesmo. Quem é formiga, quem gosta de doce, vai amar esse aqui. Eu tô, assim, ultimamente mais nos doces, sabe? Eu adoro muito, assim, aquele... Ele é... Ele é o estilo Elixir, oriental... Mas, gente, eu tô apaixonada pelos doces. Muito bom, muito gostoso. E esse aqui dura muito, vale muito a pena, tá? Maravilhoso, esse aqui é super aprovado. E, gente, esse aqui tem um cheirinho muito de algodão doce. Fala muito de pipoca caramelizada, assim, mas, na minha opinião, eu não senti nada de cheiro de pipoca caramelizada. Eu senti foi o cheiro de algodão doce com cheirinho de tutti-frutti. Esse foi o que eu senti nesse perfume aqui, que é muito bom, maravilhoso. O próximo, assim, que eu já testei, né, é esse aqui. O Brilliant Woman. Por isso que muita gente já conhece esse aqui. Gente, ó, eu adoro isso aqui, ó, bem firme. Ele é o contratipo do Lady Million. Eu tenho aqui em casa um decante do Lady Million, né, e eu testei os dois. Na hora que eu coloquei esse aqui, ele saiu com... A saída dele foi bem mais forte. Do Lady Million foi mais suave. Mas depois fica igual. Eu fui tomar banho, o Lady Million saiu e esse aqui continuou. Então, esse aqui dura muito mais do que o seu original, que foi a inspiração, né. Então, eu prefiro muito mais esse daqui. Maravilhoso. Mais de 12 horas na minha pele, tá? Meu Deus, muito bom. Então, outra dica é esse aqui. O Brilliant Woman. Ótimo. Um outro que eu vou falar também pra vocês, porque eu testei esse aqui também. I Love Pea. Se não me engano, é assim que se fala. Se não for, é esse perfume aqui, ó. I Love Pea. Mas tô abrindo até a parte de baixo já. Esse aqui. E assim. O frasco deles ali, essa linha é bem parecida. Tá difícil aparecer aqui, né, mas ó. Esse aqui é o contratipo do J'adore. Ele é muito gostoso. Muito bom. O que que tem diferente dele pra aqueles outros ali? A duração. A fixação dele na pele. Ele dura em torno de 5 a 6 horas. Ele exala por uma hora, uma hora e meia no máximo. Mas assim, tem que borrifar novamente. Mas não me incomoda, porque ele é muito bom e vale muito a pena, tá? O cheirinho é muito agradável. Não incomoda ninguém. Nenhum desses cheirinhos que eu falei incomoda ninguém, assim. Então, quem sentiu o cheirinho que eu mostrei os perfumes, eu adorou. O próximo. Que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. O Gabi. Esse aqui. Eu já não testei na pele ainda, tá? É recente. Esse aqui é o contratipo do Dolce & Gabbana. É assim. Gabi. Eu senti nele. Aí o borrifador dele é muito bom. Vamos pra cima, porque ele veio aqui, menina. Ele é bem assabonetado. Eu sinto ele bem assabonetado. Eu vou testar ele na pele. Encaixa aí o tampinho. Essa tampinha aqui eu já achei mais. Vou botar as fichas. Ó. Já não é tão firme. Não sei, ó. O que aconteceu. Mas essa tampinha aqui já não é tão firme. Eu vou testar ele na pele pra preduração dele e ver se ele exala bem. Aí sim eu vou trazer pra vocês sobre ele, tá? Como eu falei, ele é bem assabonetado mesmo. Tem cheiro de sabonete, assim. Pelo menos é o que eu tô sentindo agora. Esse aqui é o Sex Woman. Ele é pra ser o contratipo do 2x2Sexy. Conheço o 2x2Sexy? Não. Não conheço. Mas eu não conheço o 2x2Sexy. Mas aí eu conheci esse aqui que é pra ser o contratipo, né, gente? E vou deixar ele aqui. Ele é bem doce. Mas um doce gostoso. Vou testar ele na pele. Não testei ainda, tá, gente? Porque são perfumes que chegaram há pouco tempo. Pra mim poder passar pra vocês a fixação e se ele exala bem, tá? O que eu queria mais é mostrar pra vocês, assim, meus perfumes da Paris Eliseu mesmo. Esse aqui é o Sex Woman Night. Gente, a caixinha dele é bem diferente das outras. Ele tem, assim, um alto relevo, uma estrelinha. Adorei, adorei essa embalagem. É bem diferente, assim, do estilo das outras, que é bem no Zinho. Esse aqui dá pra ver bem o nome, né? Bem o nome. Sex Woman Night. Ele é o contratipo do hipnose. Sem mim mesmo, mas se passa na tampinha. Passar no tampinha, no cheiro dele. Nossa, ele é muito bom. Bem gostoso. Bem cheirinho de perfume importado mesmo. Adorei. Mais um que eu vou testar ele na pele pra ver a duração dele, né, a fixação. E se ele vai exalar bem. Esse aqui eu também vou testar e mostrar pra vocês, tá bom? Mas o cheirinho dele é maravilhoso. Muito gostoso. Nossa, que cheiro bom. Tipo, o cheirinho aqui no ar, muito bom. Deixa eu só colocar aqui. O outro. Já mostrei o da HB, já mostrei o da HB. Tem esse aqui. O Vodka Love. Ai, eu adorei esse aqui também. Esse aqui também. O cheirinho da... Gente, muito bom. O borrifador deles é muito bom. Só que eu tô com a gente, já tô ligado, tem tudo pra lá. Gente, eu sinto o cheiro de uva nesse aqui. Nossa, ele é muito gostoso. Também vou testar na pele pra falar pra vocês, porque eu não testei ainda. Mas ele é uma delicinha. Nossa. Ai, devem estar de ficar cheirando. Muito bom. Muito gostoso. Muito bom mesmo. Olha só. Esse aqui não tem a caixinha, mas olha que lindinho. Muito bom. Aí um outro, que é dessa linha La Petite Fleur. La Petite Fleur. Olha só que chama La Petite Fleur. Eu não sei se fala assim. Black. A caixinha é muito lindinha. Também tem esse alto relevo aqui. Ai, eu adorei a caixinha de novo. Tô com problema de desapego da caixinha. Tô conseguindo desapegar das caixinhas não, gente. E agora, olha isso aqui. Olha isso aqui. Esse frágico. Olha isso aqui, gente. Lindo, 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 lindo. Vamos ver se... Passando um pouco pra cá. Passando também, né? Porque... Esse lado tá virando lado contra. Nossa, que perfume maravilhoso. Esse aqui parece o contratipo do La Vies Belle. Que perfume gostoso. Bem aquele tipo de perfume. Ai, perfume rei de pessoa rica. Ai, esse aqui é um cheiro de uma... Se fosse pra sentir o cheiro só e falar assim, ó. Quem... Por que que tu imagina na cabeça que seja a pessoa usando esse perfume? Ai, imagina uma pessoa muito... Imaginaria essa pessoa muito bem vestida com esse perfume. Nossa. Bem claçudo, eu achei. Maravilhoso. Eu tô usando ele hoje. E não estou bem vestida, gente. Mas eu tô usando pra testar. Pra depois passar pra vocês se ele realmente dura, assim, como alguns outros da Paris Elysées. E se ele exala bem, né? Mas assim, que clássico lindo. Olha isso aqui, gente. Clássico lindo. A caixinha dele bem lindinha também. Ai, posso. Agrediu o perfume. Então, assim, gente. Eu tô agora com oito perfumes da Paris Elysées. Então, realmente, assim... Tô gostando dos perfumes, né? Alguns eu já testei. Outros não. Vou testar pra passar pra vocês. Mas, assim... Tô... Tô gostando dessa... Dessa linha, assim. Tô gostando. Então, eu tenho outras resenhas pra fazer. De outros perfumes, assim... Tem uns que eu recém testei também. Eu tenho que fazer a resenha. Só que eu só quero passar quando tem um perfume que eu testei. Pra falar pra vocês. Algo realmente que eu vi. Funcionou ou não funcionou. Exalou. Fixou, né? Então, pra ter uma certeza melhor pra passar pra vocês. A gente chega aqui, cheira o perfume. Ele é isso, é aquilo. E não é, né? Até porque, assim... Eu quero passar pra vocês algo que realmente eu testei. Porque, assim como eu também, vou atrás de resenhas. Pra ver sobre alguns perfumes. Comprei alguns no escuro. Por ver resenhas. E... Ver que bateu alguma coisa ali com o meu opinião. Com o meu gosto. Fui, comprei. A gente até pega pra testar também. Então, eu vou deixar aqui. É... Fatos reais mesmo. Não vou inventar nada. Não adianta pegar um perfume aqui. Dizer ele tem esse cheiro. Tem aquele. Tem isso. Ele durou não. E isso é mentira. Não, eu vou testar primeiro. Depois eu vou passar aqui. Pode ser que eu fale. Ai, é que nem eu fiz aqui. Eu cheiro. Ai, lembra isso, aquilo. Mas se dura na pele. Ou se exala, é só testando. Tá? Por isso que a gente demora um pouquinho mais. Tem a resenha que eu vou fazer de perfume que eu já testei. Aí sim. Né? Vai ser uma resenha bem feita. Por quê? Porque eu realmente testei. Não vou inventar nada. E quando eu não gostar, eu vou falar que eu não gostei também. Né? Mas é tudo questão de opinião. Alguém pode falar. Ai, tá errado. Ele é bom. Beleza. Ele pode ser bom. Mas não quer dizer que vai ser bom pra todo mundo. Então, por isso que eu quero deixar uma... Ali bem feitinha com a opinião real mesmo. Nada inventado, tá? Então, gente. Deixa um like. Compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos também. Tá bom? Até o próximo, gente. Tchau. Tchau.